Olá, gente! Estamos iniciando mais uma edição do Prata da Casa. Durante o nosso programa, eu vou exibir para vocês algumas produções da TV DD, a TV da Casa de Vovó Dedé. A Casa de Vovó Dedé é uma instituição na Barra do Ceará que oferta para toda a comunidade cursos musicais, com várias oficinas e também um núcleo de comunicação. A TV DD é composta por vários jovens formados no curso que a Casa de Vovó Dedé oferece e todas as matérias que serão exibidas aqui têm o envolvimento desses jovens e dessa superprodução. Outro dia, a Casa de Vovó Dedé recebeu a visita da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a doutora Fernanda Pacobaíba. Ela ficou encantada! E depois do tour pela casa, ela bateu o papinho conosco. Olha aí! A Casa de Vovó Dedé! A Casa de Vovó Dedé! E aí, a gente vai tirar um pedaço de cima de cima. É isso aí. Não tem só a pena, mas eu, meu pedaço... Na verdade. É o meuzinho. Obrigado. A Casa da Vovó Dedé já tinha uma parceria muito forte com a gente na Secretaria de Fazenda, no Governo do Estado do Ceará. E conhecer essa estrutura aqui qualificou, porque eu já sabia que era uma coisa linda, porque vocês fazem coisas lindas, então não tem como não ser um espaço maravilhoso, mas realmente eu estou de queixo caído, é incrível, é muito maior, muito melhor do que eu imaginava. E é um espaço que eu diria de respiração no nosso estado, assim, inigualável. Então, pai de parabéns à Casa da Vovó Dedé, eu acho que essas parcerias são muito importantes, impactar a comunidade, impactar o nosso estado é algo fundamental e vocês fazem isso com maestria. Eu estou muito feliz, agradeço demais a visita e parabenizo pelo trabalho. Na educação, o terceiro setor tem uma reverberação, uma profundidade que é incrível. De fato, o estado tem um papel que é fundamental na educação, sem sombra de dúvida, não tem como se apartar disso. Mas o terceiro setor, ele vem trazer, eu diria, aquele apoio, entrar naquele espaço em que o estado não consegue entrar. Enfim, nós não damos conta de tudo. Então, aplaudir essas iniciativas, especialmente iniciativas sérias, como a gente vê aqui, iniciativas que transformam a vida das pessoas. A gente vê um monte de jovens impactados, espalhados aí pelo mundo, por conta daquilo que foi proporcionado nesse espaço. Então, realmente, o terceiro setor, ele é fundamental em diversas áreas do nosso país, ainda mais na educação. Falar de educação no Brasil hoje é um desafio enorme. Depois de um período pandêmico, muitas crianças e jovens se afastaram da sala de aula. A gente está com um desafio enorme aí também no ensino médio. Como é que a gente consegue ter um ambiente que atrai os nossos jovens, que faça um sentido para a vida deles. Então, muitos projetos estão sendo elaborados. E eu acho que a palavra que mais se conecta com a educação é amor. Então, talvez, hoje estamos sendo desafiados com muita violência nas escolas, tudo isso causando um impacto enorme. De que forma a gente constrói uma educação que ela é cidadã, que ela forma um cidadão, alguém que tem solidariedade, alguém que tem vínculo, alguém que está ali também em prol da comunidade. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Foi um prazer recebê-la em nossa casa, doutora. Agora, vou apresentar para vocês um dos grandes espetáculos da Casa de Vovó Dedé, o concurso de música Jovem Salentos Troféu Mansueto Barbosa. Esse é um dos grandes momentos da Casa de Vovó Dedé. E nós vamos assistir esse início do concurso e depois vamos dar uma olhada na última edição. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Agora, com vocês, um trechinho do concurso de música Troféu Mansueto Barbosa. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Vamos ver quantas coisas vêm se passando de lá para cá. Amém. 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 Esse concurso foi o que deu a largada para toda a história dos concursos na Casa de Vovó Dedé. Agora, vamos assistir a um trecho de uma edição mais recente deste concurso. Vamos ver os processos das nossas produções artísticas e técnicas. Amém. 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 Muita coisa mudou de lá pra cá, não foi? Nós temos muito orgulho de cada passo dado até chegarmos aqui ao que produzimos hoje. É uma trajetória de muito esforço e competência, mas acima de tudo gratificante. Vamos para a sala de concertos Mansueto Barbosa. Vamos apreciar os bastidores do show da cantora Brenda Hill. O que é isso? E aqui do meu lado está Miqués do Santos, diretor musical deste projeto. Para começar é sempre muito bom trabalhar aqui, a casa é muito acolhedora e não tem um trabalho que eu tenha feito aqui que não tenha dado muito certo, desde quando eu venho acompanhando outros artistas. Então, dessa vez, estando à frente do trabalho, é impressionante como tudo dá certo, até quando as coisas parecem dar errado, quando o fone quebra, tudo é resolvido muito rápido. Então, esse nível de profissionalismo a gente encontra só em locais especiais. E não tem um local melhor para que essas pessoas, essas cantoras, hoje no caso a Brenda, se apresentem com tanta perfeição. Tudo está voltado para que o repertório dê certo, para que a interpretação dê certo. Tudo é culminado para que a apresentação do cantor se saia brilhantemente bem, vamos dizer assim. A iluminação, a roupa, os arranjos e tudo está dando tudo muito certo, graças a Deus. Aí é gratificante ver todo o trabalho acontecendo corretamente e bem fluido. E agora, vamos falar com o diretor-geral do projeto Revelarte e curador do Revelarte também, Évelter Rocha. A gente teve um período sem fazer o Revelarte, por conta da pandemia, por conta de uma medida de segurança. E agora a gente está muito feliz de retomar esse projeto, com uma cara um pouco nova. A gente tem um novo diretor musical, que saiu Juvencio Linhares e entrou Miquel dos Santos. Então, a gente está agora com essa nova vibe aqui dentro do projeto, mantendo o mesmo padrão. E hoje a gente está iniciando aqui, estamos super felizes com a Brenda Hill, que foi a primeira contemplada com o Revelarte. Então, a gente agora vai ter um fluxo de oito shows, na sequência, até setembro. E, interruptamente, vamos estar aqui nesse palco aqui, celebrando a música desse pessoal que está chegando aí, cheio do gás. Cada show, a gente tenta emprestar um pouco da cara do artista. Então, cada Revelarte tem uma cara muito própria. Então, o show da Brenda Hill, hoje, ele tem uma pegada, digamos, mais pop, uma pegada mais rock. A gente vai receber a Tamire Sales, que é a segunda contemplada no projeto. Já tem uma coisa diferente, a música brasileira já predomina, diferente da Brenda, que é mais uma proposta de música internacional. Então, a gente tem cada show com uma cara muito específica. E tem, sim, me lembrei de uma coisa legal, a gente vai ter um diferencial, que a gente vai ter, além das gravações aqui na Sala Mansueto Barbosa, a gente vai ter apresentações no Teatro São José também. Então, a gente vai ter essa experiência da gravação e vai ter a experiência também de cantar ao vivo. E tem uma terceira coisa, que nós estamos estabelecendo uma parceria aqui também com um restaurante super bacana aqui, um restaurante que tem uma ligação muito forte aqui com a música de qualidade, que é o Sala 3035. E a gente está aqui hoje, inclusive, com o proprietário aqui, com o Bernardo. Então, nós temos aqui essa troca, onde os músicos daqui, os artistas contemplados, também estarão lá no Sala, vivendo uma terceira experiência, que seria a experiência da noite mesmo, de cantar para o público perto das mesas e ser aplaudido ali naquele calor da hora. O Revelarte, eu já tinha, por muito tempo, ouvido falar e visto esse projeto tão bacana da Casa de Vovó Dedé. E nos últimos meses tive a oportunidade de me aprofundar mais nesse trabalho importante para esses novos talentos. É bacana ver que alguém se preocupa em desenvolver um lado que, por muitas vezes, é esquecido. A música, como uma das nossas artes, um ponto da nossa cultura, é muito bacana ter um projeto como esse, para que a gente possa descobrir novos talentos, né? Que acredito que esse seja o maior objetivo. Eu estou amando muito o resultado, né? A gente trabalhou bastante, foram meses, mais de um mês fazendo os arranjos, decidindo o tom, aí depois a escolha da roupa, e nananã, e está tudo saindo lindo, perfeito. Então, assim, está muito legal. E a equipe é muito boa de trabalhar. Todo mundo muito gentil, muito profissional, de fato. Então, está sendo realmente de muito aprendizado. São pessoas muito gentis, muito fáceis de lidar, tudo fluiu, simplesmente fluiu. É tanto que no último ensaio, a gente terminou de ensaiar antes do tempo previsto. Aí a gente ficou assim, a gente já pode ir embora. E a gente, não, mas vamos fazer mais um pouco, porque está tão de boa, está tão legal. Então, assim, para vocês verem como a equipe realmente criou um vínculo, e foi muito bacana. Bom, nesse Revelarte, eu já estou dando um spoiler do que eu planejo fazer, que é lançar minhas músicas autorais. Já vai ter uma música autoral gravada, a gente já gravou aqui. E eu quero lançar, realmente, outras músicas. Essa e outras. Quero realmente trabalhar no meu autoral, e intensivar o meu trabalho nos palcos de Fortaleza. Ainda tem muito mais hoje, hein? Vamos para um rápido intervalo, e logo mais voltamos para mostrarmos as produções da Casa de Vovó Dedé. Aproveita esse tempo para conhecer as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, e também o canal do YouTube da TV Dedé. Tem muita coisa para vocês verem por lá. Não sai daí, eu já volto. Conheça agora mais uma ação do Projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé. Compartilhando ideias, promovendo arte e cultura, e fortalecendo a economia da Barra do Ceará. Está construindo? Vai construir? Vai reformar? Não tem mais dúvida. A resposta para todas as questões de acabamento da sua construção está na Global Construções. Trabalhamos com material de primeira qualidade e um atendimento especializado para realizar os melhores e mais seguros serviços de acabamento do ambiente que você está criando ou modificando. Tintas das mais variadas marcas e tipos, pias, torneiras, enfim, todo, mas todo o material mesmo para o seu acabamento e tratamento hidráulico está na Global Construções. E então, não perca tempo, venha fazer o seu orçamento na Global Construções. Avenida Leste-Oeste, 4752, Barra do Ceará. Se você está indeciso na venda, compra, troca ou financiamento da sua moto, as dúvidas chegaram ao fim. A Milton Motos resolve qualquer dessas questões com o serviço da mais alta qualidade. Na Milton Motos você encontra a valorização mais vantajosa da sua moto usada e os melhores preços e condições para adquirir aquela moto novinha que você tanto sonha. E na Milton Motos você encontra tudo em peças, acessórios e serviços para qualquer necessidade de manutenção da sua moto. Procure nossos serviços. Venha conferir. Milton Motos, Avenida Leste-Oeste, 4744, Barra do Ceará. O Prata da Casa voltou! O nosso programa tem por maior finalidade levar as produções realizadas na TV Dedê. A TV da Casa de Vovó Dedê. A nossa instituição transforma e educa através dos cursos que são ofertados. Temos os cursos musicais e também a nossa escola de comunicação. E essa escola vem dando o que falar, viu? Produzindo programas e criando projetos. E tudo isso nós iremos mostrar para vocês no decorrer das nossas edições. Para continuar o nosso programa, vamos assistir uma produção especial. Uma homenagem de alto nível. O homenageado foi Roberto Carlos. Mais uma produção da nossa gente. Vamos ver! Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti batendo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E aí E aí E aí E aí E aí São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. E aí Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. E aí De frente pra você E as emoções se repetindo E aí 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 Seguindo, que tal assistir agora mais uma produção da TVDD, com um espetáculo incrível, com Renato Assunção. E aí E aí E aí E aí E aí Ainda cedo, amor Qual começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora da partida Sem saber mesmo o rumo Que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás Mas o que quer Rosa, me pega, amor Preste atenção O mundo é como um rinho Vai tridurar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões Teus sonhos tão mesquinhos Teus sonhos tão mesquinhos Tu, 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 tira Ouça-lhe bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai tridurar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor Tu lhe darás algo sem risco Quando notar estás à pera do abismo Abismo fica vaste Com Deus me des Preste atenção Ainda é cedo amor Que musicalidade boa! Nós agora vamos para mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com muito mais. Fica de olho! Conheça agora mais uma ação do Projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé Compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da Barra do Ceará Ótica Rubi Com 23 anos de experiência e 13 anos atuando na Barra do Ceará A Franci Técnica em Ótica e Contatólica tem todo o conhecimento para te auxiliar na melhor escolha para a sua visão perfeita Óculos e lentes de contato sob medida Venha para a ótica Rubi E se encontre com o seu melhor visual Estamos de volta, senhoras e senhores No nosso último bloco de hoje, conta com mais uma homenagem Vamos homenagear agora um grande amigo Um admirador da Casa de Vovó Dedé Um ser humano que nós conhecemos Uma pessoa que soube amar a vida e transformou a música em seu amor Viva a Tarcísio Sardinha! Fiquem agora com a nossa homenagem Hoje, nossas vidas estão um pouco mais tristes e ensimesmadas O mestre Tarcísio Sardinha nos deixou Mas não vamos fazer dessa tristeza um tema para esse documento Principalmente porque Sardinha seria a última pessoa a gostar de lamentações e tristezas Ao contrário, era de uma leveza enorme Sutil e delicado com os toques das notas que tirava de seus instrumentos A Casa de Vovó Dedé se sente no dever de falar da vida desse artista Que acompanhou tantas vidas Quer seja com um instrumento Quer seja com a sua presença sempre amiga Leve e solta Tarcísio Sardinha era um cearense considerado um dos gigantes do choro em todo o Brasil Recebeu esse nome ainda quando se viu o exército Por sua magreza na época e o seu amor pelo violonista garoto Cujo sobrenome era Sardinha Carregou por todo o resto da vida esse apelido carinhoso Amado por muitos Sardinha passou algumas vezes pelo palco da Casa de Vovó Dedé Uma dessas vezes foi produzindo, arranjando e dirigindo um show com a cantora Vanique Belkio Vamos ver um pouco desses momentos? Eu sou apenas um rapaz latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que o antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que o antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Pois é, rapaz, tô aqui com muita satisfação Dando esse início aí de trabalho da Vanique, do Belkio, né Que é uma figura que eu conheci há pouco tempo Mas tô dando uma contribuição aí Nesse trabalho dela já desde o início Já produzi alguns shows dela, né Terminatal e alguns shows que vimos aqui Começamos a produzir o disco já devagarinho E hoje aqui, é um prazer estar aqui na casa do Valdedé, né Ela mostrando aí um pouco do trabalho dela, né Do pai dela, que ela tá dando continuidade, né Graças a Deus, né Que tem o filho mesmo, pra dar continuidade, né E a gente tá aí fazendo isso aí com muita satisfação, viu Pra mim, em especial, é uma satisfação muito grande Porque eu trabalhei muito tempo com ele, né E a gente brinca muito E ela disse pro pai dela que mandou uma conta dela, né É uma brincadeira O papai que mandou, porque eu trabalhei muito tempo com ele E aí a gente encontrou por acaso E a gente tá aí fazendo essa dobradinha E fazendo os arranjos e montando o show devagarinho e tal E ela aprendendo e a gente se dando com a experiência, né A gente com a experiência, passando tudo A gente conversa muito sobre o pai dela Que eu tive o prazer, a honra de tocar com ele um tempo Então é sempre uma condição O show tá maravilhoso Ela é uma figura simpaticíssima, né A cada dia cantando melhor Conversando agora E vai ser muito legal Ela vai chegar lá O que fala da Casa de Vavó Dedé Nesses corredores aqui que passam Talvez novas promessas pra nossa música O que fala desse espaço da Casa de Vavó Dedé Bom, esse espaço aqui Hoje é o espaço maior do estado de Ceará, né De Fortaleza, uma oportunidade a todo mundo, né Tanto em lecionando, dentro do aula Como de vídeo, né Audiovisual, né A oportunidade das pessoas se apresentarem Mas ensina e deixa o pessoal mostrar como é que aprendeu, né Então é muito bom Eu tive uma experiência dessa Mãe aqui lá Eu montei escola também aqui lá Montei lá na Pela das Arras Montei escola em... Como é ali na Redenção Dei aula vários anos lá na Bissosa Naquele Pesco da Bissosa, né Então trabalhei muito tempo dando aula E aí dando aula Quem chegou, tá vendo? É isso aí Isso aqui é muito especial Isso aqui é um paizão É, não Tá, se você tava falando aqui que o Belk É o que pediu pra ele ficar cuidando de você, é verdade? Só foi, só foi Ele se fala por telefone, ó Não é brincadeira não, eu vou me respeitar Não é brincadeira não, é sério É, gente Isso aqui é uma pessoa muito querida E com certeza todos os meus caminhos na música Começaram a partir do encontro de Ivanique Belkio e Tassi Sardim Hoje Ele não está mais conosco em sua forma física Mas é possível sentir a sua meiga presença Pelos corredores de nossa casa Ouvir os toques do seu violão Animar-se com o seu sorriso sempre presente Você vai fazer muita falta, Tassísio Alguns amigos lembram de você de modo emocionado Vamos ver alguns depoimentos? Olá Eu me chamo Cíntia Fortuna Sou jornalista, cantora, compositora Estou aqui pra prestar uma homenagem Ao nosso querido amigo, mestre Tassísio Sardim Hoje ele nos deixa no plano físico Mas estará sempre presente na nossa arte No nosso humor Na nossa amizade Nos nossos corações E pra sempre vai deixar um legado Que é insubstituível e inegável Pra música do Ceará Pra música do Brasil e do mundo Obrigada, mestre Um dia a gente se encontra Viva Tassísio Sardim Um músico profissional A sumidade desse choro contemporâneo Profissionais de fora vinham Já querendo tocar com ele em Fortaleza Mestres de música batendo a porta Pra estudar o estilo dele tocar Motivo de estudo em algumas universidades A gente conhece, a gente vê Esse legado que Sardim deixa A presença dele em Fortaleza Com essa marca do choro Que é quase talvez a segunda cidade no Brasil Com a maior presença do choro Da Correia do Rio de Janeiro É incrível isso Onde se olha aqui em Fortaleza Você vê meninos tocando choro Todos advindos dessa formação Que o Tassísio dava De transferir conhecimento De ensinar De estar ali disponível Pra todos, né? Sempre tocou com todo mundo Uma história bonita, velho Sardim Você é danado A gente sente muito No colo de Deus, meu amigo Muita luz O Sardim é uma pessoa sempre muito generosa Muito humilde Me acompanhou em vários trabalhos E aqui fica o meu sentimento O meu lamento E que Deus ilumine a sua passagem Sardim, muito obrigado Muito obrigado de coração Por todo o apoio Por tantas vezes que você me acompanhou Em vários projetos Tá bom? Fica com Deus Fica com Deus, meu irmão Vá em paz Olá, gente Edinho Vilas Boas aqui Passando pra dizer da minha gratidão Pela vida Do nosso querido Tassísio Sardinha Obrigado, mestre Você nos ensinou Não só música Você nos ensinou A ser gente Com a sua alegria Com a sua solidariedade Muito obrigado Mestre Tassísio Sardinha Descanse em paz Pois é isso, Tassísio Sardinha A gente fica por aqui Sentindo essa falta Muitos de você Está registrados Em discos Que podem ser ouvidos Em redes sociais Muitos da sua presença Está marcados Em vídeos E mais do que isso Vivendo em cada voz Que se fez acompanhar Por alguns dos seus Inúmeros instrumentos Que você dominava Finalmente Em cada coração Que você tocou Com a sua sensibilidade Com a sua arte Com o amor Que expressava A casa de vovó Dedé Nunca vai se despedir De você Porque sabe Que você nunca Vai nos deixar Haverá sempre um canto Que vai lembrar você Haverá uma voz Que sempre estará Sendo acompanhada Mesmo que de modo invisível Pelo seu talento Haverá o homem Que marcou para sempre Corações e almas Todos os que fazem A casa de vovó Dedé E desejam muita paz Amigo Que você descanse em paz Que você nos ilumine De onde estiver Com essa alma grande E esse talento Que jamais Chegará a um fim Fique em paz Tarsísio Sardinha Nosso grande mestre De pé no chão O menino vai O menino vai Tarsísio merece A falta de suas brincadeiras Nos faz morrer de saudade Mas nós sabemos Que enquanto a música Estiver viva Tarsísio também estará Portanto Nós vamos ficando por aqui Voltamos na próxima semana Com muito mais Um beijão E até a próxima edição Do Prata da Casa E que sei que Mãe de fé Vou ver Dê-pô Para nos ajudar Mãe de fé Mãe de fé Mãe de fé Mãe de fé Obrigado.